Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Anitta revela suspeita de câncer. A cantora Anitta fez uma revelação surpreendente, durante uma entrevista concedida a uma rádio em Nova York. O fato ocorreu em 2022, e a artista resolveu compartilhar o assunto com o público. Anitta estava com suspeita de ter câncer, e recebeu recomendação médica para que os exames fossem realizados. Entretanto, a artista contrariou a orientação médica. A cantora resolveu planejar uma viagem de férias com os amigos, e comunicou ao médico, que se realmente fosse câncer, não se fazia necessário ela ficar presa no hospital, e avisou que só realizaria os exames depois de curtir as suas férias, mesmo com a insistência do médico para realizar a bateria de exames o mais rápido possível. Durante a entrevista, Anitta revelou mais um fato sobre a suspeita de câncer. Ela relatou que viajou para o Japão nas suas férias, onde teve a oportunidade de conhecer um curandeiro. Segundo a cantora, foi uma experiência de cunho espiritual. A artista revelou que ao voltar das suas férias, foi realizar os exames, e a suspeita de câncer foi totalmente descartada. A viagem mencionada por Anitta ocorreu em novembro de 2022. O Aqui Tem Notícia fica feliz em saber que a cantora Anitta não está com essa doença super cruel, mas por outro lado, ela foi negligente com a própria saúde, ao não seguir as orientações médicas, e iniciar uma investigação sobre o problema de forma imediata. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri